Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Power Revolution, o famoso Geopolítico Simulator 4, aqui no canal do Aki, mas é um prazer ter vocês comigo. Galera, pra quem acompanha as lives lá no Twitch, link na descrição e no topo do canal, sabe que eu fiz uma jogatina experimental lá de Geopolítico Simulator 4, e eu vou transformar essa jogatina agora em série, contudo nós vamos reiniciar essa jogatina, tudo bem? Então vamos lá, galera, sem mais enrolações, com certeza vocês já conhecem esse jogo, se você conhece, já deixa aquele like, tá? Porque eu sei que você gosta, é impossível conhecer Geopolítico Simulator e não gostar, talvez se você jogar Geopolítico Simulator e passar raiva com os bugs, talvez você não goste, mas se você conhece, assiste e acompanha, daí você gosta. Vamos lá, galera, simulação mundial, novo jogo, por favor, eu quero Governance de 2019, e nós vamos escolher nossa naçãozinha aqui, linda, maravilhosa, que será o grande Peru, obviamente. Vamos jogar com o peru aqui, nós seremos o sir, sir, por que que isso aqui tá, what the fuck, aí, pronto, sir, waka, pronto, é isso, let's go, baby. Galera, galera, eu tenho uma ideia aqui, tá? O peru é um ótimo país na América do Super Jogar, por que ele tem dívida, ele tem alguns problemas, mas não são tantos, então já já nós já podemos começar a nos desenvolver e a coisa vem rápido depois, né? O negócio vira uma bola de neve, você vai crescendo e o negócio fica gigante, é o peru, né? E eu acabei de terminar uma jogatina de Hards of Iron com o peru, e eu achei que seria legal trazer essas coisas pra cá, tá, galera? Ok, let's go, vamos clicar aqui, vamos pausar o jogo right away, tá? E eu vou dar uma passada aqui rapidinho, o que que o peru apresenta aqui pra gente, galera. Primeira coisa, vamos clicar aqui na bandeirinha pra gente entender, né? Então, o governo é uma república, obviamente, né? 32 milhões de população, não é uma população tão alta, né? Não é uma população tão alta, nós temos um PIB de 229 bilhões, também é um PIB bem baixo, vamos comparar aqui com o Brasil pra vocês terem ideia. Olha o PIB do Brasil, 1.912 bilhões, tipo, é quase 2 trilhões, perdão. Nós temos, sei lá, 10% disso, entendeu? 10%, galera. Nós temos mais do que 10% de população em relação ao Brasil, Mas, ok, né? Ok. Somos de direita, nossa capital é Lima, temos 1 milhão de extensão territorial, o Brasil tem 9, meu Deus do céu, de quilômetros quadrados, né? Obviamente. E aqui as números importantes. O crescimento do PIB, tá? Nosso crescimento do PIB está em 4,18% ao ano, sendo que nós temos só 0,27% de participação do PIB mundial. O Brasil tem, por exemplo, aqui 2,25, né? Além disso, nossa taxa de desemprego é bem ok, 6,56% é bem ok, é bem interessante, e nossa inflação está bem mais controlada do que a inflação brasileira. 1,41 versus 3,63. Eu estou colocando isso aqui só pra gente ter uma noção de comparação. E por incrível que pareça, tá? Por incrível que pareça, a moeda peruana está melhor, melhor do que o real brasileiro, tá? Comparado ao dólar. É uma moeda mais forte que o real brasileiro, de alguma forma. Então, ok, né? Então, nós temos problemas, não temos tantos problemas assim. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem o orçamento. Nossos gastos são esses aqui, né? A maior parte dos nossos gastos está na saúde e seguridade social. Nós temos aqui um orçamento de 68 bilhões, né? De gasto... De gasto? Não, é meu orçamento mesmo. É, exatamente, meu orçamento de gasto, mais ou menos 68 bilhões, né? Agora ele está previsto para 67,69 bilhões. Só que nossa receita é de 60 bilhões. 61, vai. 61 bilhões aqui, basicamente. Então, nós temos um déficit aqui de quase 7 bilhões, né? Então, tem isso. Isso nós temos que ajustar e ajustar devagar, né? Você não pode dar aquela porrada aqui no jogo, senão a gente é demitido. E uma outra coisa aqui é que nossa dívida pública em relação ao nosso PIB está em 26,37%. Ou seja, nós temos uma bela dívida aí para ser paga, né? Então, ok, ok. Nós já sabemos do nosso PIB, já sabemos da nossa dívida. Uma coisa que eu acho que vocês notaram lá é a nossa inflação, né? 1,41, bem tranquilo. Força da nossa moeda também. Em questão de finanças aqui, a maior parte do nosso dinheiro vem do pescado. Por incrível que pareça, tá, galera? Pescado, depois um pouquinho de combustível, cerveja. A indústria peruana não é das melhores, tá? Não é das melhores. Se você for olhar a balança aqui, industrial e tudo mais, você vê que não é a balança comercial, perdão. Não é das melhores, tá? Mas, mas tá ok, tá ok. A gente tá lucrando aqui 7 bilhões com a indústria. Nós temos um total de arrecadação ali de 60. Então, isso representa nem 10% do nosso PIB, né? Então, isso que nós queremos melhorar aqui dentro da nação. Queremos fazer um peru industrial, né? Então, qual que é a questão aqui, galera? A primeira coisa que nós vamos tomar como medida, obviamente, né? É quase sempre assim. Nós vamos tentar fazer uma alteração na questão dos nossos gastos. Nós estamos gastando muito com seguridade social, saúde, etc. Aqui, acho que você é bem caro, não é? Acho que você não é tão caro. É, não. Você também é tão caro. Seria bem interessante... Não, eu não vou dar uma porrada aqui, não. Porque, senão, eu vou ser demitido. Vou gastar duas coisas aqui de consultas médicas. Ok. Vamos, vamos assim... Vamos realocar essa quantidade aqui. Não, eu quero deixar uma gordura pra mais tarde. Ok. Vamos lá. Vamos primeiro no combate aqui. Luta contra essas raras. Essas lutas aqui também. Luta contra o câncer, tá ok. Vamos lutar contra a AIDS, é interessante. Prevenção de vacinação é bem barata e vale a pena. Traz uma boa coisa pra gente. Vamos colocar acompanhamento máximo em maternidade. Sempre importante. Período de gravidez também, né? Beleza. Isso aqui vai nos dar uma economia de 1,7. Eu preciso economizar um pouquinho mais. Então, eu vou tirar aqui um pouquinho mais de reembolsar de consultas. Mais ou menos 2 bilhões de economia de uma vez. É uma porrada gigante, tá? Nossa popularidade vai pro espaço dessa forma. Mas vamos fazer isso. Pum. Primeira coisa, né? Primeira coisa que vamos fazer. Ok. 2 bilhões ali economizados. Agora, pra balancear essa popularidade que vai lá embaixo, o que eu vou fazer, galera? O Peru, por incrível que pareça, ele tem bons equipamentos da Força Armada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contactar o Mercado Negro aqui e vou começar a fazer uma grana com isso aqui, né? Então, vamos aqui e vamos com... Vamos vender nossos caças primeiros meus. Eu tenho 153 caças ali. Vou vender inicialmente com 83 caças. Isso vai me dar 2 bilhões pra gastar, né? Então, sim, eu vou vender esses caças. Vou vender 83 caças. Vou ganhar 2 bilhões por isso. Por enquanto é isso. Perfeito. Maravilhoso. O acordo foi assinado. Então, eu tenho 2 bilhões aqui pra começar a brincar, né? Então, com esses 2 bilhões em caixa agora, o que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer coisa que é... Não só que é popular, mas coisas necessárias. Mas também coisas populares. A primeira coisa é... Eu fiz aquilo ali tudo, né? Em questão de hospital e tal. Mas eu vou construir alguns hospitais. Eu vou gastar aqui... Quanto? Em 5 anos? Tenho 2 bilhões disponíveis, né? Vou construir aqui 4 hospitais. Dá 591 milhões. Vamos distribuir em toda a região. Perfeito. Pum. Pronto. 4 hospitais novos. Isso aqui já vai dar uma balanceada, cara. Pô, você gastou, mas você tá fazendo aquilo ali. Uma das coisas que é muito importante aqui, galera... Você tá investindo esse dinheiro. É isso que eu quis dizer. Eu pensei e não falei. Uma das coisas que é bem importante aqui é o seguinte. Na parte energética aqui, nós estamos produzindo 21 terawatts. Nós estamos consumindo 20. Ou seja, estamos quase no limite aqui. Então, o país precisa de energia para se desenvolver. Então, uma das coisas que eu vou fazer aqui também é construir algumas usinas. Algumas fontes de energias renováveis aqui. Por exemplo... Por enquanto, nós vamos utilizar eólica elétrica. Por quê? Porque a energia eólica, galera, vale muito a pena. Ela é barata se você for pensar no retorno que ela te dá. Ela custa aqui 1.2 bilhões. É 1.2 bilhões, exatamente. Nós temos 1.4 bilhões aqui disponível. Deixa eu ver as outras coisas aqui. Deixa eu ver a energia solar, por exemplo. Energia solar custa 850 e também produz 2 terawatts. A solar é um pouco melhor, né? Vamos construir aqui uma solar, tá? Eu acho que essa região aqui é uma boa região para solar, certo? Ok? Bom, perfeito. Vamos colocar ali. Eu vou colocar mais uma solar ali e eu vou vender mais algumas coisas para a gente fazer grana. Construí todas aqui em cima mesmo, já que aqui eu sei que é bom. Uma do lado da outra não tem problema não. E eu vou vender mais um pouco aqui de coisas, né? Foi 850, 850, 1.600. Vou vender mais um bilhão aí. Vamos nas Forças Armadas de novo. Ô, Mercado Negro, tive uma ideia. Então, você comprar mais caças aqui de mim. É, coisa pouca. 70. Toma. Aqui, 1.7 bilhões. Vamos vender isso aí também. Então, estamos financiando o Mercado Negro aqui. Ok? Então, agora nós temos mais uma grana, né? Então, de cara também, o que eu vou fazer, galera? Vamos aqui nos transportes, né? Coisa importantíssima aqui. E nós vamos construir estrada secundária. A gente só tem estrada principal, a gente não tem estrada secundária. Isso aqui está certo? Não é possível que isso aqui esteja certo. É sério isso? Uau! Vamos construir o máximo aqui de estradas secundárias possíveis. Vou gastar aqui 1 milhão, né? Nessas estradas aqui. E deixo esses 700 milhão aí para possíveis obras mais para frente. Vamos despausar. Vamos ver o que nossas alterações vão causar aqui. Reduz a diferença um pouco. Eventualmente, vamos fazer isso. Combate a desconstrução. Beleza. Vamos salvar o mundo. Estou tentando. Lembrei de objetivos climáticos. É isso aí. Informações de captura de CO2. Beleza. Então, é isso. Vamos ver em que ponto que nós vamos chegar aqui, galera. O que vai repercutir nossas mudanças aqui, né? Olha lá. Nossa popularidade caiu. É normal. Eu achei que ia cair mesmo. Principalmente que eu não reinvesti aquela grana, né? Eu basicamente não reinvesti. Eu simplesmente economizei 2 bilhões e ficou por isso. Eu não realoquei ela. Mas, por enquanto, está tranquilo. Deixa eu marcar uma reunião com essa mulher aqui. Que ela pode me dar um pouco de popularidade. Obrigado de nada. Estamos juntos. Fundos insuficientes, eu sei. Mas, eventualmente, vai ter eletricidade versus gasolina. Perfeito. Então, atriz. Beleza. Uma das coisas importantes aqui também, que eu já quero fazer right away, tá? Que no serviço secreto, lá no exterior, eu quero... Eu quero chamar todos os... Como que eu chamo tudo? É assim. Quero chamar todos os meus agentes. Quero esses agentes aqui, não. Não nesse lugar. Não, 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 não. Nada disso. Pode vir embora todo mundo. Pode vir embora todo mundo. Tá faltando agente aí. Não, 250 agentes disponíveis. Perfeito. Bom, vou chamar esses caras. E agora nós vamos criar redes de agente. No Brasil, vou colocar 50 pessoas lá. E eu quero que eles... Esses são de objetivos estratégicos? Não. Espionários do céu, não. Desmantelar grupos terroristas, por favor. Thank you. Vou criar mais uma rede de agente nos Estados Unidos. Porque lá, com certeza, tem muita coisa. Cadê? Estados Unidos. Vou criar aqui... 50 lá também. Desmantelar grupos terroristas também. Perfeito. Vou criar uma outra rede de agente na Alemanha. Porque não, certo? Eu acho legal ajudar a Alemanha. Vamos desmantelar grupos terroristas lá também. Perfeito. E por último, mas não menos importante... Onde mais, galera? Acho que vou colocar na França também, né? É a França, acho que tem vários ataques às vezes. Cadê a França? França, França, França. Aqui. França, 50. Desmantelar grupos terroristas. Perfeito. E uma das coisas que eu estava esquecendo aqui, galera. É bem que eu lembrei agora, tá? Na pesquisa, eu vou... Colocar o máximo de grana possível aqui, tá? Na pesquisa. Além disso, eu vou colocar aqui... Que era um objetivo aqui de 20 mil... Trabalhadores... Trabalhando em pesquisa. Eu quero realmente colocar uma grana aqui. O salário, eu não vou mexer. E depois, na verdade, nós vamos diminuir o salário. Vou colocar até mais aqui, galera. Vou colocar aqui 25 mil pessoas. Eu tenho 13 mil pessoas nesse momento. Eu vou meio que dobrar em pesquisa aqui, tá, galera? Por que eu vou fazer isso? Simplesmente porque as descobertas dão muita popularidade. E além disso, é muito bom pra gente, né? Então, crescimento ao ano, ok? A gente vai prestar atenção. Ah, uma das coisas importantes, tá? Nossa taxa de juro... Eu vou diminuir ela um pouquinho aqui. Eu vou fazer uma pequena economia aqui, se tá ok? Por que eu vou diminuir ela, galera? Porque a nossa inflação tá muito controlada. E eu quero crescer, tá? Eu quero crescer. E o que isso faz? Isso obriga as pessoas a investirem em dinheiro. A terem mais dinheiro. Isso faz com que as pessoas tenham mais dinheiro. Peguem dinheiro emprestado e tudo mais. Pra conseguir bancar o seu negócio. Pra expandir o seu negócio. Coisas desse tipo. Profissionais de turismo se queixam. Eventualmente nós vamos mexer naquilo lá. Aquilo ali também, ok? Carros limpos. Você pode fazer melhor. A gente tá tentando. Fica tranquilo. Então, nós já reduzimos nossos gastos públicos aqui pra 65 bilhões. Subimos um pouquinho nossa receita aqui, né? Quase nada. Um pouquinho só. Mas 65 bilhões. Uma coisa que era quase 68, né? Inclusão de arquivos suspeitos terroristas, ok? Pode ficar tranquilo. Vamos continuar. Eu vou esperar passar esse mês aqui, galera. Tá? E... Depois desse mês nós vamos fazer as próximas medidas, né? As próximas medidas, talvez eu faça mais cortes pra eu ter um pouco mais de grana. E daí eu vou mexer nos tributos, né? A minha primeira reforma tributária... Vamos colocar esse tempo pra andar e eventualmente nós vamos. Minha primeira reforma tributária... Eu preciso de dinheiro, tá? Lembrei de uma coisa aqui que nós vamos fazer daqui a pouco, tá? Deixa pro próximo mês. Próximo mês a gente vai fazer isso. A minha... A minha... Minha primeira reforma tributária, ela vai ser uma reforma baseada em ganhar popularidade, tá? Então vai ser toda uma reforma que garanta ganho de popularidade. Se me dá popularidade eu vou fazer. Se não dá popularidade eu não vou fazer. Eu vou deixar as reformas impopulares um pouco mais pra frente, né? E assim, à medida do momento que eu seja extremamente popular aqui na nação, daí eu vou começar a fazer algumas coisas que sejam mais interessantes, né? Que vai fazer nossa indústria desenvolver e tudo mais. Mas por enquanto é isso, né? Vamos fazer aquele pequeno corte aqui, galera. E eu já volto com... Aliás, não, 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 não. Pausa aqui. Tô esquecendo de uma coisa extremamente importante, galera. Extremamente importante. Vamos aqui em serviços. Uau! Ainda bem que eu lembrei disso. Existem várias coisas aqui na nação que não existem. Por exemplo, serviço de fast food, tá vendo? Nós vamos subsidiar isso aqui. Eu vou dar aqui 10 milhões pro serviço de fast food. Nós vamos subsidiar pra ele começar a existir aqui. Parques temáticos, a mesma coisa, tá? Vou subsidiar isso aqui pra que isso aqui exista. O que mais? Propaganda, com certeza. Nós também vamos subsidiar isso aqui pra que isso aqui exista. Perfeito. Serviços postais, televisão, eles estão estatizados, tá vendo? Eventualmente eu vou tirar a estatização dessas coisas. Não agora. Transporte ferroviário... Não, não quero isentar. Eu quero subsidiar, tá? Vou deixar aqui 10 milhões aqui pro transporte ferroviário, que também não existe, né? Por algum motivo. Na verdade existe, mas está... Totalmente estatizado, né? Talvez seria interessante... Já tirar a estatização dessa coisa aqui. Vamos tirar, sim. Pelo amor de Deus. Vamos começar a diminuir isso aí. Eventualmente quero tirar tudo aqui. Então, perfeito. Aqui no serviço está tranquilo. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui. E vamos fechar aqui. Vamos agora nas indústrias. Indústria é a mesma coisa. Acho que tem um monte de indústrias que não existe. Por exemplo, alumínio. Alumínio é complicado porque esses tipos de exploração... Eu tenho que ter um binério aqui. Eu não sei se tem, né? Então, como eu não sei se tem... O que eu vou fazer aqui é dar 5 milhões pra essas coisas que eu tenho que explorar, tá? Agora, por exemplo, malchita. É a mesma coisa. Tem que ter aqui. Se não tiver, não adianta. Então, eu vou colocar aqui 5 milhões só pra gente explorar e ver se tem. Biotecnologia. Biotecnologia é um setor importante, né? Eu vou dar 20 milhões aqui. Caças... Tá ok. Vamos subsidiar aqui nossa indústria de caças. Por que não? Construção aeronáutica. Mesma coisa. Vamos subsidiar aqui também com 10 milhões. Perfeito. Vamos ser um pouco agressivo aqui, galera. Construção de veículos utilitários elétricos. Com certeza vamos subsidiar isso aqui. Eu vou colocar 20 milhões. Veículos utilitários elétricos. É o que há. Deixa eu clicar. Oh, meu Deus. Construção naval também, né? Queremos fazer navios. Why not? 10 milhões aqui pros navios. 10 milhões provavelmente não dá um navio, mas ok. Diamante. De novo, né? É uma indústria de exploração. Não sei se ela existe. Então, nós vamos simplesmente dar uma grana aqui. Não, não quero isentar, não. Sai. Antes dos diamantes aqui tem construção naval, que eu acho que eu já subsidiei. Drones. Drones também é uma coisa militar, né? Eu vou dar aqui 5 milhões pra eles. Pra falar que a gente não tem. Agora, eletrodoméstico. A indústria de eletrodoméstico, eu vou dar 30 milhões pra ela, porque ela pode gerar muita grana pra gente. Helicóptero de combate. Vou dar uma grana aqui também, só pra falar que tem. Indústria farmacêutica. Eu vou dar uma bela grana aqui pra indústria farmacêutica. O que mais? Lançador de mísseis. Subsidiar aqui com 5 milhões. Perfeito. Isso aqui tá aumentando nossos gastos, né, galera? Níquel. Outra coisa que eu não sei se tem, né? Então, nós vamos subsidiar aqui com alguma grana só pra começar a exploração. Pra ver se tem. Outros navios de superfície. Vamos subsidiar isso aqui também. Dá uns 6 milhões aqui. Isso tá ok. Plástico. Plástico é uma bela indústria, tá? Vou dar 10 milhões aqui pra elas. Indústria de pneus, a mesma coisa. Nós temos produção da matéria-prima pra isso. Então, vamos subsidiar também. Porta-aviões. Vamos simplesmente construir alguma coisa aqui, né? Why not? Pode movimentar nossa grana. Satélites. Também a mesma coisa. Na verdade, a indústria de satélites pode ser interessante. Vou colocar mais. Submarinos convencionais. Caramba, é muita coisa, né? Pra subsidiar. Ok. 5 milhões aqui pros submarinos convencionais. O que mais tem? Submarinos nucleares. Eu não vou fazer. Não vale a pena. Tanques, veículos blindados. Também vamos colocar uma grana aqui só pra gente ter. A indústria de videogame nós vamos subsidiar fortemente. Afinal de contas, nós queremos a indústria de videogame aqui. E óxido de terra. Nós vamos colocar aqui 5 milhões também. Porque é uma coisa que a gente não sabe se tem. Pronto. Feito isso, galera, ainda tem mais uma coisa, tá? Tem a agricultura. Agricultura tem algumas atividades aqui que seriam interessantes. Beterraba, por exemplo. Vou colocar aqui... Vou colocar 10 milhões. Beterraba. Beterraba é uma boa coisa a se explorar. Eu acho. Tá certo, né? Eu acho que eu subsidiei a coisa errada. Tem a impressão que eu subsidiei a coisa errada, galera. Pronto. Agora sim. Beterraba. Cousa. Cousa é interessante. Na verdade, Cousa é bem interessante que faz biodiesel com ela. Vou dar 15 milhões pra essa área aqui. Leguminosa. Eu vou colocar 10 milhões. Perfeito. O que mais? Mais nada, né? Ok. Pronto. Então, isso aumentou um pouco mais nossos gastos. Mas, eventualmente, isso aí vai ser um belo retorno pra gente. Porque isso aí vai fazer com que o nosso crescimento dê uma aceleradinha. Já subiu um pouquinho o nosso crescimento, galera. Nossa inflação tá controlada ali. Indústria, agricultura, finanças, etc. Tudo ali foi movido. Vamos esperar o próximo mês. E no próximo mês eu vou fazer mais alguns cortes, galera. Tá? Um segundinho e eu já volto com vocês. Olha só, galera. Descoberta científica, tá vendo? Aperfeiçoamento do tecido perfumado. Não fomos o primeiro. Se nós não somos o primeiro, eu vou compartilhar com o mundo. Boas taxas, beleza. Deixa eu ver aqui como é que tá a taxa de crescimento. Subiu pra 4,42. Não muito, né? Não muito. Mas ainda vai ter efeito, galera. Nosso efeito orçamentário não tá dos melhores. Mas tem diminuído, eu acho. Tem diminuído. Isso aqui já tá em 5 bilhões, né? Quase 6. Nós tínhamos quase 8, se não me engano. Então, vamos continuando com os cortes aqui. Deixa o próximo mês chegar. E daí nós vamos fazer mais alguns cortes. É isso. Galera, mais uma descoberta científica. 100% biodegradável. Nós fomos o primeiro, tá vendo? Nós somos o primeiro a fazer o plástico biodegradável. Então, eu não quero potentear isso com o mundo. Eu quero que seja meu. Isso aqui vai trazendo aceleração. E olha a minha popularidade. Já subiu pra 42. Então, investir em pesquisa, galera, é o que há. Tá vendo? É o que há. Você pode fazer melhor. A gente tá tentando, tá? Fica tranquilo aí. Grau de estatização já foi. Beleza. Bom começo. Beleza. Operação no Brasil tá indo. E nosso crescimento tá em 4,52. Tá acelerando, né? Vamos esperar o mês aqui passar. Ok. Estamos em fevereiro, né? E agora é hora de fazer mais um corte. Porque nosso orçamento ainda não tá dos melhores. Estamos gastando 66 bilhões, né? Isso aqui subiu um pouquinho ainda nossos gastos. Já as receitas do Estado tá subindo. Subindo também, mas não na mesma velocidade. Então, isso aqui nós temos que fazer de alguma forma, né? Tem que livrar isso aqui de alguma forma. Galera, eu vou encerrar o episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Waka. No próximo episódio, nós vamos continuar ajustando e melhorando. E, enfim, né? O nosso peru aqui. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.